Se você não viveu dentro de uma caverna até o dia de hoje, você deve conhecer a Xuxa e deve saber que ela teve um programa super famoso entre a década de 1980 e 1990, em que utilizava uma nave espacial como um veículo de chegada e entrada em seu programa. Bom, quem é que conheceu a Xuxa, passou por esse período e que nunca desejou ter uma nave espacial? Eu quis, eu queria. Conheço um carinha também que queria e realizou esse sonho. Outra coisa, você sabia que do dia 21 de agosto até o dia 28 é comemorado a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Agora, o que é que tem uma coisa a ver com outra? Nave da Xuxa com essa semana especial? Isso vai vir agora neste vídeo. Olá, bem-vindos! Estamos começando a nossa conversa deste mês. Hoje o convidado é o Vinícius, que está aqui do meu lado, deste lado. E que faz um trabalho sensacional, então eu já não vou nem falar mais nada a respeito dele. Vou deixar que ele fale por si, que se apresente um pouquinho e fale um pouco do seu trabalho. De como começou, o que é exatamente e por quê. Então, com vocês, Vinícius. Gente, prazer, Vinícius. Como o Léo falou. Eu sou pedagogo de formação. Formo em pedagogia, há alguns anos atrás. Mas eu tenho uma apedição natural com artes. Em forma de dança, pintura, desenho, criação, principalmente criações. E eu faço um trabalho hoje, há um bom tempo, há mais de 10 anos, que eu trabalho na PAI, em Associação de Pais Amigos Excepcionais. E dentro dos projetos que eu faço, que são vários projetos de dança, com teatro, culturais e tudo, teve uma época em 2018, eu precisei fazer alguma coisa de impacto. Eu tive a brilhante ideia. Eu, como fã do lado da Xuxa, hoje, não só dela como apresentando, mas dela como pessoa, como ser humano. Por que não vou pôr o show da Xuxa, né? As crianças de hoje, elas não conheciam nenhuma parte. Elas não são da geração do show, não são da geração do show. Talvez, quem sabe, todo mundo no meu dinário não quer ainda, acho que já nem é mais. Qual que é a idade deles? A faixa etária deles é de 25 a 35, 36 anos. E eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de trabalhar com os meninos, sim. As pessoas com deficiência, acho que, assim como nós queremos os melhores para nós, acho que a gente tem um dever, como ser humano, de dar o melhor para eles. Aí eu dei um de mais animado. Eu fico assim, não, eu quero ter uma... Falar assim, ah, tenta a nave, não vai nem algo assim. Não, eu quero a nave, quer a porta, a nave, que sai a luzinha, que entra lá dentro da nave. Que tem essa interação, que sinta essa... Tudo que eu senti quando eu ia no show dela em Belo Horizonte, que eu não fui em nenhuma gravação, mas eu fui nos shows dela ao vivo. É uma energia, é uma coisa que a gente sente que não tem descrição. Aí eu fiz a primeira nave, que era de madeira. Desculpa a brincadeira, mas quando a gente levantava a nave, eu potei colocar no lugar certo, era uma hélia de disco que formava nas costas. Que era pesada. E eu fiz ela toda. E eu, com minhas mãos, eu montei a nave toda. Menino, mas eu achei que eu não vou usar conta. Enfim, deu certo. Aquelas fotos que você enviou no WhatsApp são dessa nave já? Não, a nave que eu te mostrei já era feita de metalom, material mais leve, mais funcional, mais durável. Foi um divisor de águas, eu como profissional. Porque eu aprendi a dirigir. Não estou querendo ser prepotente, nem mostrar o tal, não. Dentro da minha limitação, dentro da minha região, dentro do que me cerca, eu aprendi a ser mais organizada, a dirigir. Consegui projetar, que é o foco principal das pessoas com deficiência, eu consegui projetar eles através do show. Isso, para mim, foi surreal. Foi uma realização sem igual. Porque você ver as pessoas antes do show era assim. Eu levava, eu fazia apresentação, montava a apresentação, ficava só aqui na parte. Ou então, no máximo, eu ligava para algum lugar que estivesse fazendo algum evento, e falava assim, olha, tem aluno aqui querendo apresentar, dá uma oportunidade para eles aí, para vocês poderem ver. Ah, tá, que lindo, mas aquele lindo que você viu que não tinha tanta verdade. Quando eu fiz o show, mudou assim, mudou a chave. O que nós começamos a receber de ligações das outras escolas, porque o projeto era apresentar nas escolas públicas do município. Algumas escolas. Hoje, nós já apresentamos em todas as escolas, públicas e particulares, em faculdades, em órgãos públicos. E não é assim, nós fomos lá e pedimos, não. As pessoas começaram a ligar. Aí, eu poderia até pensar, ah, não, mas é por causa do show, porque as pessoas, né, daquela geração quer ver, mas não é. Não é porque você vê as crianças hoje, quando vê, não tá vendo a Xuxa, não tá vendo as paquitas, de fato, né, elas. Mas tá vendo algo que represente elas, e eles têm a mesma emoção. A mesma emoção. É. Bom, tudo isso é muito forte, né. Tudo isso foi muito forte para quem passou por aquela geração. E é incrível como isso ainda está forte no dia de hoje, porque o show da Xuxa acabou já faz, o quê? Trinta anos. Trinta e um anos, acho que acabou. Trinta e um anos. E até agora, a nave ainda é algo muito forte, algo muito representativo, né. Então, aquela imagem que ela teve lá nunca se perdeu. E é interessante como isso se repete com outras pessoas também. Fala um pouquinho como que funciona. Eu tô curioso pra saber como é que funciona. Como que você dividiu o show? Tem alguém que representa sempre a Xuxa, sempre paquitas? Como que é? Eu falei assim, quem quer fazer a Xuxa? Aí se não aparecesse ninguém, aí eu criaria outra estratégia, né. Ou solteio, ou fazer um teste de dança, alguma coisa assim, que eu costumo fazer de vez em quando. Mas aí, a minha usuária, né, a que fez a Xuxa, ela falou assim, não, eu quero ser a Xuxa. Aí eu falei assim, quem quer fazer paquita? Só que o grupo de meninas, mulheres aqui, eu tenho poucas. Os homens eu tenho mais, é uma grande quantidade. Como eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Porque o dos homens, os meninos não são tão passíveis de ideias igual as meninas. As meninas, você passa ideias, elas aceitam e beleza. Os meninos não, eles são mais críticos. Eles têm mais desenvoltura intelectual para poder falar, não, eu não quero, eu não quero, eu quero essa cor, eu acho essa cor assim. Então, aí eu tive um pouco mais de dificuldade. Para achar os paquitos, achar o dengue, o praga, né. Aí uns eu fiz sorteio. Aí teve uns que queria participar, mas teve uns que falaram, mas eu não quero mais nada, então você sai. Não tem problema não, você faz outra coisa. E assim, aí tem um que não gostou de apresentar, ficar na frente apresentando. Eu falei assim, ah, não, mas eu quero abrir a porta da nave. Eu fui ensinar ele a fazer toda a parte de contra-regra. Aí eu tive que colocar seis paquitos. Porque, na verdade, ela não tinha esse número de homens, né. Era cinco. E eu coloquei seis. Passaram seis rapazes, mas o grupo se mantinha em cinco. É que houve a porta de um, né. Aí um entrou o outro. Você chegou a mostrar vídeos do show da Xuxa para eles? Perfeito. Eu fiz um... Quando a gente começou a montar o projeto, paralelamente à construção do cenário, da roupa, tudo, né, que precisava de um tempo para ficar pronto, eu fiz os ensaios de dança, de música, embora eu não canto nada, 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 mas eu tinha que cantar com eles para eles poderem apresentar uma verdade, né. Eles dançando, cantando. Então, aí nós tivemos muita aula, vídeo-aulas com o show delas. Eu passei aquele show de Vegas na Argentina. E a nave, ela se move também, né? Move. Ela se move. Sai fumaça? Sai fumaça. Uau! A iluminação dela é... Tem a iluminação toda, tanto interna quanto externa. Então, quem vê de longe, quem vê ela pronta e fazendo os efeitos, ela quase consegue passar pela original. Eu sigo no Instagram o... João Cardoso, não é? É João Cardoso que foi o cenógrafo dela? Era o Reinaldo Weisman e depois, a partir de 90, eu acho, mudou para ele, né? É, foi para ele. Aí ele falou, ó, Benito, aí foi me dar um estoque da nave, se não, você põe esse capo mesmo, que é o suficiente para te atender, né? A pai da Quintenaúba, ela trabalha com eventos. Então, a gente tem um festival Nossa Arte, que é um festival que a gente junta a região, por exemplo, do norte de Minas. Juntou a cidade do norte de Minas e vai fazer uma competição. Quem ganhar nas categorias que estão tendo lá, vão para o Estado, que aí geralmente Belo Horizonte sedia o evento, aí todos do Estado competem. Quem ganhar vai para o Nacional. Existe uma bonificação por isso? Não, não existe. Mas mesmo quando chamam, quando um órgão, uma escola, convida para a plantação, não tem nada? É uma situação muito delicada, vamos dizer assim, legalmente, de uma forma legal mesmo, correta, é uma coisa muito complicada, porque nós, os usuários aqui, eles recebem BPC, que é um dinheiro do governo e tal, uma aposentadoria, né? Muito tempo para entender, uma aposentadoria, eles recebem por auxílio do índice, vamos dizer assim, é o BPC. E com isso, o que acontece? Se eles trabalharam ou ganharem dinheiro com alguma coisa, eles perdem esse benefício. Entendi. A associação, ela não trabalha, ela não trabalha querendo algo em troca, querendo dinheiro, ela não pega dinheiro de lugar nenhum. A gente recebe a verba da federação, a PAI, no quesito escolar, recebe a verba do Estado do município, por causa da escola, do Centro Dia, do C3, ela recebe do SUS, porque é parte clínica, o nosso não temos benefício nenhum, a gente não recebe nenhuma verba. Eu peguei, eu falei assim, esse projeto é meu, é em função do meu trabalho, mas ele é meu. Se um dia não tiver mais aqui, eu pego o meu projeto, coloco de lado dos braços e vou embora. E a nave tem elevador ou ela fica na mesa paradinha? Não, ela não tem elevador porque é um custo muito alto você fazer um elevador hidráulico, portátil, né? Claro. Para quem corte, isso foi privilégio de quem assistiu o show da chute no Brasil, porque na Argentina também não tinha. Lá, a nave ficava parada. Eu já desenhei uma mesa adaptada que você coloca a mesa aqui e ela sobe e desce com uma parte hidráulica. Só que aí, realmente, o valor fica um pouco puxado, né? E a nave ficaria mais pesada. Mas ela é um pesado que dá para carregar, porque quando tem rodinha, você empurra ela e leva ela para qualquer lugar. Tudo adaptado. Precisa o que para carregar isso? Precisa de uma Kombi, um carro maior? Sabe aquelas carretinhas que a gente põe no fundo do carro? Aham. É aquilo ali. A gente coloca na carretinha e leva. Tudo isso que eu te falei, essa coisa toda que eu te falei, que teoricamente é muita coisa, é para uma apresentação de, no máximo, 15 minutos. esteja aí a mágica, porque é algo tão bacana que dá aquele gostinho de quero mais, não dá tempo de cansar. Nos festivais que a gente for fazer, que for competir mesmo, tem a categoria lá. A gente entra na categoria de teatro musical, que é quando eu faço show. Aí, é oito minutos gravado. Você não pode, você perde nota. Você tem gravado? Tem vídeo? Tem algumas gravações? O problema é esse. Eu tenho poucas gravações. Por quê? Eu com os usuários. Eu que estou dirigindo, os usuários estão apresentando. Então, quem é que vai gravar? Mas eu tenho muita foto, muita fotografia, principalmente após a apresentação que todo mundo quer tirar foto, as crianças que entram na nave. Eu fiz a nave, né? A primeira era só externa. Quando eu fui ver, eu precisava de fazer a nave interna, porque as crianças das escolas queriam entrar para ver como é que era dentro da nave. Olha para você ver, quem é que fazia assim? Nossa, quando ela era mais nova. A gente que via... Aí, o que acontece? Era o sonho de toda criança conhecer dentro da nave, entrar na nave. Aí, já vai eu ter que fazer toda a estrutura interna da nave para poder... A nossa chucha é pegar uma criança e levar para dentro da nave. Bom, Vinícius, então, olha, muito obrigado por tudo isso que você está fazendo por essas crianças, pela sociedade de uma forma geral. Muito obrigado por ter aceitado o convite também, por ter apresentado isso para a gente. e aí, se você quiser agora deixar seu contato, seu Instagram, para contato, para os pessoas conhecerem também um pouco mais do seu trabalho, fique à vontade. Ó, o meu Instagram é marcos mil em algarismo demolei, demolai, demolai, a Y no final, arroba hotmail.com. É a mesma coisa de e-mail. Então, vocês podem digitar que você vai cair direto no meu Instagram. Tá, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de você ter aberto esse espaço para eu falar um pouco do meu trabalho, embora o meu trabalho é um trabalho, eu acredito que tem que ter trabalho até melhor do que o meu, mas eu falo assim, é muito gratificante para um profissional, para um ser humano, ser reconhecido por um trabalho que não é só da, meu, tem mais pessoas e tem pessoas que precisam ter essa divulgação, precisa ser reconhecido que são pessoas com deficiência, que é a associação da PAI. Eu estou falando em nome da PAI, em nome dos meus usuários, eu agradeço imensamente. Bem, meus queridos, a minha parte é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos no próximo, até lá, um grande beijo, tchau. Eu acho que não tinha uma criança que não sonhava ter uma napa como brinquedo. Não sei por que que ela não lançou, eu não sei por que que ela não lançou. Lançou dezenas de bonecas, de roupas, de tudo, mas nunca lançou um brinquedo na nave. Talvez eu não achasse que tinha tanta repercussão.